Música Na última quinta-feira, dia 25, foi realizada mais uma etapa da cerimônia de premiação do concurso que elegeu mascotes para o Rio Caí. Iniciativa do projeto O Rio Caí é Nosso, do jornal O Progresso. O desenho vencedor na categoria Até Sete Anos foi de Valentina Enkipetri, que recebeu seu troféu das mãos do diretor do centenário, João Batista Teixeira. A cerimônia foi um belo evento. Todos os alunos estavam reunidos na área coberta da escola e aplaudiram a colega. A mãe de Valkyria, Janaína Enkipetri, diz que a brincadeira preferida da menina é desenhar. Seu pai, Magnus Odilo Petri e a avó materna Valkyria Enkipetri, também assistiram a homenagem que o jornal O Progresso prestou para a artista Mirim da Família. Já a professora Silvia Laine Silveira Cunha lembra que os desenhos de Valkyria sempre se destacam. Segundo a professora, além de ser uma talentosa desenhista, ela não deixa de colorir um tema. A Valentina recebeu o troféu do Rio Caia Nosso. Eu queria saber se ela se destaca também desenhando na sala de aula, se ela tem bom traço, se ela costuma fazer desenhos bonitos também em sala de aula. Sim, os desenhos dela são muito... Ela é bem detalhista, é muito... Ela é muito criativa nos trabalhos artísticos. Que tipo de desenhos? Em geral, de acordo com os projetos que a gente está trabalhando, a gente lança algum tipo de trabalho artístico e daí ela... Sempre ela se destaca. Na maioria das vezes, fica uma turma que... Eles gostam muito de desenhar, de participar em todas as atividades. Geralmente o desenho é o que eles mais gostam de fazer, porque eles são o primeiro ano. A Valentina demonstrou o talento dela desenhando. Eu queria que tu me falasse se ela tem como costume desenhar em casa, além da escola. Sim, ela desenha bastante quando é pedido por tema. Praticamente, diariamente tem tema por desenhos. E sempre quando ela queria ficar em casa com uma atividade, o que ela faz é desenho. Ela tem uma mesinha com bastante caneta, bastante de cera e papel. Porque ela está sempre desenhando e normalmente ela desenha natureza, brincadeiras. E a gente sempre está nos desenhos também, porque ela costuma nos presentear com eles. Obrigada.